A Liga Kaluaje A Liga Kaluaje Na Liga Kaluaje A Liga Kaluaje A Liga Kaluaje Iesu Iσω A Liga Kaluaux K Crus Kratos A Liga Kaluaje Iesi IAI Vem, veme, veme Vem, veme Vem O ima, e eu sou a linga ka kelelo A linga ka kelelo Yes way O ima, o ima Vem, veme, veme O ima, e eu sou a linga ka kelelo A linga ka kelelo Yes way Bom, veme, veme que lelo no frances, provoca essa lakani Que lelo no frances O que é 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 o que é? Quando Jesus sagra a corretora da cruzou Quando Jesus sagra a corretora da cruzou E não 거야! Ele vem a sig Tsio homem, Ele vem conversando. Ele vem conversando! Sua isa é paraemorar, vamos, dance-a nalys, Esu! Na vida das segles estão des cuentas, Na vida da B tide estava afirmada, mas nunca cerca está de אם atenu Instagram! Aqui! Sua a queima! Decua! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado, Peter! Amém. Amém. Amém, Amém. 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 Amém.